Tchau, caríssime, caríssime! Eu sou a Prof. Chiara e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como usar três expressões com o vocabulário mais gostoso que poderia existir, comida. Quem não tem uma quedinha pela culinária italiana, né? Mas na dica de hoje a gente vai olhar pra alguns ingredientes de uma forma mais metafórica. Bora começar? Quem nunca, pelo menos uma vez na vida, não precisou encher aquela linguiça? Dá uma enroladinha aqui, ganhar um tempinho ali... Pois é, em italiano a gente também vai fazer referência a alguma coisa de comer pra expressar exatamente essa mesma ideia. Por isso, a primeira expressão que vamos aprender hoje é Allungare il brodo. Literalmente, significa alongar, prolongar o caldo. Pode parecer meio estranho, mas pode até fazer sentido. Afinal, quanto mais você demora pra terminar o caldo de uma sopa, por exemplo, mais você ficaria enrolando pra falar. Vediamo un esempio, ó. Dice. E a nossa próxima expressão de hoje é Ou seja, ser como a salsinha. Meio esquisito ao pé da letra, né? Mas aqui a metáfora é a seguinte. A salsinha é uma erva super fácil de ser vista e de ser encontrada. E por isso ela tá em todo lugar. Então agora imagina aquela pessoa que também tá em todo lugar. Onde você vai e você encontra aquela pessoa? Já conheceu alguém assim? Pois é, é justamente isso que essa expressão quer dizer. Em português, a gente tem a expressão arroz de festa. Aquela pessoa arroz de festa é aquele alguém que aparece em todas as festas possíveis e imagináveis. Então pra entender essere come il pretzemolo, pensa nessa pessoa arroz de festa. Mas agora expande pra todos os lugares e não só nas festas. Quer ver um exemplo prático? E agora a última expressão dessa dica. A tradução literal é ser bom como pão. Até pode rimar, mas não faz muito sentido pra gente, né? Aqui a metáfora diz respeito a alguém que tem um coração muito bom, que é super gente boa, que não faz mal pra ninguém e é muito querido ou muito querido. E aí, tá no sonho em alguém assim? Então olha esse exemplo. Mas agora me conta você, com qual dessas expressões você mais se identificou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma outra dica como essa, hein? Te reveriamo presto. Tchau!